Olá, meus bebês, tudo bem, meus anjinhos? Vamos para a nossa aulinha de hoje que é de natureza, não é isso? Vamos lá. A tia vai dar uma pequena explicação para vocês, tá bom? Preste atenção. Você sabia que as plantinhas, elas vivem dentro da água? É, tem plantinhas que nascem dentro da água, não só na terra, também tem dentro da água. Aí vocês já viram, quando a gente vai assim para uma lagoa, a gente vê as plantinhas, né, sobre a água, não é isso? Muito bem, prestar atenção. Vamos lá que vocês vão fazer na tarefinha de vocês. A tia quer que vocês façam da seguinte forma. Vocês irão dar um lindo colorido na sua plantinha, tá bom? Capriche na sua pintura. Segundo, vocês irão pegar cola colorida verde e irão fazer uma ruma de folhinhas sobre a sua plantinha. Do jeito que vocês fizer, a tia vai aceitar, tá bom? Não se preocupe, tá triste na sua tarefinha. Peça ajuda a seu papai e a sua mamãe, tá bom? Tchau, amores, até a próxima aula. Um beijo. Tchau!